Pra você ver como é que tá hoje, né, minha gente, ó. A Vila, calma, calma. Tô até estranhando, porque todo dia aqui é uma festa diferente. Se você perguntar o que eles fazem da vida, diz que é digital influência. É tudo desempregado. Impressionante. Inclusive, hoje vai ter um churrasco aí que o pessoal dá. Pronto, lembrei. Tava demorando, porque eles tão se organizando pra fazer um churrasco pra comemorar 35 milhões de seguidores da Vila. Porque se juntar todo mundo, né, tem 35 bilhões. É gente, viu? Pra ver a gente curtir e beber. A gente não, né, porque eu só trago as coisas. E só me dá um problema. Ah, vai fazer churrasco, mas a carne quem traz? Carlinhos. Ah, vai fazer o aniversário, quem traz o bolo? Carlinhos. Ah, vai fazer um batizado, quem traz o padre pra batizar e ainda batiza? Carlinhos, que eles sempre colocam pra ser padrinho. O jeitinho deles de ser, vou fazer o quê? Acostumei. Faça chuva, faça sol. Só não mexam com Madalena. Pegaram o plástico dela ali, deu a maior confusão. Vocês não conhecem ela não, meu amor. Fingida. 15 pessoas já desapareciam só porque olhou pra ela, na direção dos olhos dela. Não confio em Madalena. Alô, chegou! Mamãe, até a senhora, mamãe, o que tá fazendo o que? O safado de Zé? Mamãe, nega da igreja, papai. Mamãe, nega da igreja. Que festa é essa? Por que você tá aqui? É que eu tô botando o FADC, quem dança sou eu, papai. Mamãe, eu já entendi isso. Mamãe, pega aí, meu. Pega aí. Deixa eu entender, vem cá. Ninguém deu nada nessa festa. Minha mão tá tudo quebrada, aí tão lisos. Pouca de punch, papai. E você trouxe o quê? Eu trouxe a boca pra comer. Eu trouxe. Olha, eu trouxe. Eu trouxe. Você trouxe aí, sua beleza. Dirigusson aí, Dirigusson aí. Dirigusson aí. Mas não tinha uma carne, não tinha uma asa de frango, não tinha uma bebida. Eu acho que não tinha uma carne, não tinha uma asa de frango, não tinha uma bebida. Acabou, mas acabou rápido. Então fala o seguinte, eu tenho uma missão pra vocês. Já que vai começar a fazer uma festa, vamos fazer uma festa bem feita, né? Sabe o que eu acho interessante? É que falou em comida de graça, o povo da vila tudo já aplaude, tudo vira festa. Mais um motivo pra não trabalhar. Sabe dia de digitar influência? É isso. E eles já acostumaram. Vou fazer o quê? É o jeitinho deles. Vai. Tami, Tami, Tami. Churrasco, gente. Churrasco, tá rolando. Tami. Para tudo aí, garoto. Pera aí. Para o som aí. Colocou uma música mais velha que saiu, não gosto dessa, não. Colocou uma música mais velha que saiu, não gosto dessa, não. Colocou uma música. Minha lição pra vocês é, eu trago o latino pra cá pra festa de vocês e vocês organizam uma festa de vergonha na cara, porque essa aqui tá muito fuleira. É. 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 Ok, então. Ok. Eu trago o latino e vocês faziam a festa. Annalena! Vem cá, lindona. Olha aqui. Não, mas não é você, não. É só pra tomar o pau, viu? Não quero morrer hoje não, tá? Pode tomar o pau. Uau. A pedra é envenenada. O último que tomou me caiu. Oi. Ei, colega. Minha parte eu fiz. Como é que tá os preparativos de cá? Tudo andando. A galera tá toda movimentada fazendo as coisas. O que você tá vendo que tu parado? Não tá parado, quer ir lá olhar. Quer ir lá olhar agora. Só aquele que tu venda. Cês mentem demais. Deixa tudo nas minhas costas. Deixa eu até ter que fazer o preparativo. Vai só do sacanote, vem na fuleiragemzinha. Vai só do sacanote, vem na fuleiragemzinha. Quem fez o que até agora, hein? Espera aqui. Tô montando o palco já aqui. Mas que palco fuleiro vocês fizeram, viu? Tá faltando iluminação ainda. Menino latino vai cantar nesse palco. Rapaz do palco cair em cima da cabeça dele, pelo amor de Deus. Melhor Acre. Como é que tá a organização dos looks, hein? Minhas correntes tão tudo aqui. Gastaram o dinheiro todinho da feira do mês pra montar roupa, não foi? Olha pra Enzo. Eita. Olha pra Enzo como tá lindo. Ai, meu Deus. Mas é isso, né? Não é que o negócio tá ficando sério mesmo? O Pablo tá fazendo lá o figurino, pegando todas as roupas da Branca. Aquele figurino dos anos 90, da época do latino, sabe? Briga com o Neon, com aquela paiteca, aquelas coisas todas. Mas eles são assim. Eles são desocupados, mas são organizados. Pra festa. Tá vendo que esse negócio não cabe no seu peito, mulher manga? Não cabe, homem. Eu tô foda. Vai porcar o negócio todinho. Cadê, mulher? Não cabe não, menina. Tá vendo que esse negócio... Pega aí, mulher. Pega! Pega aí, minha linda. Vá no seu tempo. Deixa pra lá. Se organizem aí. Tá ótimo. Vamos na Cicinha. Cicinha! Caveirinha, meu Deus. Caveirinha tá solto não, né? Vou subindo, viu, Cicinha? Cicinha! 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 Eu vou falar pro Cicinha! Cicinha! Meu filho, eu vou falar pro Cicinha! Não é nada com o Cicinha! 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 Que safadeza! Não é como você é Cicinha, dona da casa! Caveirinha! Cicinha, ele tá em pé! Meu filho, a casa não é sua. A casa não é sua não, Cicinha! Montaram o camarim do latino. E fizeram o camarim no quarto, foi? Olha, foi a Brenna. Isso aqui não pode ficar na sua mão de jeito nenhum. Só que... Não, mas não vai... Desce! Só eu! Gente, ela vai comer agora! Gente, ela é agressiva! Gente, ela é agressiva! Gente, ela é agressiva! Espera aí, Brenna! Brenna, isso aqui não é pra você. Isso aqui é pro latino. Gente, ela vai comer a comida do latino, mulher. Eu sei! Deixa comigo! Eu sei o que eu faço! Mas vai ser na sua mão, não. Sai! Sai! É a calçada da fama. É a calçada da fama. Isso! Pedreiro Parruda arrasou. Eu queria que você botasse só uma camisa uma vez na vida. Infelizmente, tô precisando. Me desça! Não, vou dar... Ai! Ei, meu galego! Chega! E sabia que isso é a primeira calçada da fama do Brasil? Não, se não for, não sei. Agora vai ser. Pronto! No mundo já existe, Hollywood. Amei! Adorei! E agora você vai começar a festa? Se tá tudo pronto, tá tudo ok, acho que já pode começar, né? Pode. Pode dar o quê, então? Pode dar o quê? Fiquei mais viado com você. Tu acredita? Ele me viada muito mais do que eu já sou naturalmente viado. Vai pra isso. Então vou dar o quê, pessoal? Vou dar o quê. Só esperar a noite e ceia e a festa começa, ok? Fechou? Ave Maria, pronto. Viadeira, mano. Mamãe é brincadeira. Mamãe acha que eu sou. Peraí, gente! Ei! Quero ver os únicos de todo mundo antes do latino chegar. Eita, arrasou! Menino! Michael Jackson gay! É o seguinte. Antes do latino chegar, vou montar uma passarela. Vai mais pra lá, mamãe. Eu quero dar uma olhadinha nos únicos de vocês e fazer alguns comentários igual lá no Fashion Inc. Começa com Madalena. Madalena, mas dá uma desfile pra gente, por favor. Madalena veio realmente ver desfile nos anos 90, na idade. Muito bem. Pegou a camisa do marido, né? Ele veio de casa, botou uma meia folgada. Enzo, não é desfile do dia 7, não. Vai. Desfile pra gente. Desfile pra gente. Você percebe a sensualidade no olhar. Dá uma encarada pras pessoas. Isso. Vou chamar aqui a Hebe Camargo, que não morreu. Venha pra cá, Hebe. Pode respirar pra colocar o cinto numa boa. Isso, minha filha. 85 quilos de priquitos saindo. Isso, sensualidade pura. Vamos voltar a se divertir, que Maturá tenta chegar na animação. Bora. Como é, minha história? Gosto mais do que lasanha, como mais do que picanha. Você tava no botar uma camisa. Quero surra de beleza. É isso aí. A cara do meu gato, bolinho de noiva. Cadê Enzo? Tame, Tame. Isso. Sempre na simpatia que só ele tem. Entra aí e toma um drink. Porque a noite é uma criança. Hoje a festa é uma vez. Pelo amor de gente! Ei! Chegou meu convidado mesmo já, viu? Aguardem aí. Todo mundo aí. Cadê Cicinha? Bora lá. Menino, pelo amor de Deus. Ele chegou já. Calma esse fogo, mulher. Como é casado? Caravana, é? Não é Beyoncé chegando, é? O que é isso, gente? Ó, ó. E aí, queridão? Como é que você tá? Tudo bem. Tudo na paz. Tudo na paz. Marlene, tá aí? Ih, menino. Marlene morreu. 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 Gente, como assim? Não, calma aí, gente. Não, mas já passou também, porque ela também... 96 anos de idade. Se não fosse hoje, seria amanhã. Relaxa, vem pra cá. A gente organizou uma festa aqui, um camarim pra você. Nossa, eu vim de longe atrás da Marlene. Não, mas Marlene já foi. Que felicidade você aqui, como é que você tá? Tô bem. Tudo na paz. Você não envelhece, né, Latino? Pode topar nos peitos, topa nos peitos. Feito igual. Tá bom. Sem vergonha. Gente, Latino chegou! Ainda tô com o coração a mil, a mil, a mil. Continua lindo, viu? Vai aqui, Latino. A menina preparou tudo pra você nessa... Entendeu? Tá com esse corpão aqui ainda? Isso aí quando tinha mais tempo a malhar, né? E como é que você tá? Até hoje, bicho, fazendo sucesso, como é isso? É, não. Procedimentos, né? Academia... Não, na música, Latino. Ah, é. Na música. Entendeu? Você tá lançando hit aí. Então, me diga uma coisa. Você ainda tem umas dançarinas bem, né? Boazuda e tudo mais. Trouxe as dançarinas pra te fazer o show indo... Cara, eu vim atrás da Marlene e não vim pra fazer... Não, esqueça a Marlene porque já foi. Já tá em outro pub. Mas aí eu não trouxe as dançarinas. Como é que faz? Mas aí a gente tem um monte de mulheres aqui maravilhosas... Quer dizer, maravilhosas não. Tem um monte de mulher e você esco... E você esco... Esse peito não é seu não. Esse peito é falso. Ela não tem os peitos. Ela foi muito tempo. É bozo, né? Sofreu um acidente e bateu. Os peitos foram pra dentro, entendeu? Ela não tem peito. Isso aqui é duas coisinhas que ela botou só pra impressionar. Esqueça isso. Mas eu tenho várias mulheres aí que dançam muito. E a gente tem que fazer um concurso rapidinho também. Já que a gente tá aqui não vamos perder. Porque isso aqui é um ano de desenvolvimento da vila, né? E a Marlene ia ficar muito feliz. Por sempre, a Marlene ia... Você pode fazer isso pra gente. Pô, meu Deus. Você é um anjo latino. Vamos organizar, gente. Tá tudo certo. Pega aí. Come aí, meu filho. Organiza. Cuida dele aí que eu vou organizar pra vocês. Eu vim aqui só pra te ver. Latino, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Pega aí, gente. Deixa eu organizar aqui. Latino, cadê você aí? Eu vim aqui só pra te ver. Ei, gente. Ei. Pega aí. Pega aí. É o seguinte, gente. Ó. O latino tá aqui. Só que a gente precisa de dançarinas. Certo? Então, vai acontecer um concurso aqui. Certo? Quem topa participar do concurso de dançarinas? Mulher Manga. Vulgar tá aí. Dona Cícera também vai participar. E Maxwellzinho. Bota uma peruca. Vai, minha filha. Vai você também no boker. Do jeito que tá o século XXI. O povo adora tudo. Tá ok? Vai ter concurso e o latino vai dançar pra gente. Tá chegando a hora do latino entrar. E ainda bem que ele entrou na onda, sabe? Pediu pra escolher umas bailarinas. E não deu pras bailarinas dele virem. Foi de última hora. Agora eu fico me perguntando. Não é que vai ter bailarina, hein? Aqui na vila, só sou a branca. Ninguém passa mais pela vila despercebido, não. A gente organizou aqui uma calçada da fama. Ah, é? É, meu filho. A Marlene também botou a mão aqui. A Marlene. Vamos esquecer Marlene, porque ela tá no céu. Não incomodar os mortos, não. Você nem esquece. Mas é porque eu fiquei sentindo. Imagina, a gente também chorou demais. Madalena, então. Ô, Madalena. Tudo bom? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Agora que tu viu que sou eu. Só agora tu descobriu que sou eu? Agora foi. E a Marlene. Quem é essa Marlene? Tá aqui a sua lápide. Pode botar a mão. Lápide não. É o calçado da fama. Assim? Isso. O que você quiser. Bota a mão. Tá sem medo. Ai, gente. Mas graças a Deus deu tudo certo, sabe? Todo mundo se divertiu. Cassinha ficou feliz. Teve um momento que eu achei que, sabe, ia dar tudo errado. Ele perguntando pela dona Marlene, dona Marlene. Eu reclamo, reclamo, mas sempre acabo fazendo. Se a Vila tá feliz, eu também tô. Boa noite. Fica com Deus. E, ó... Até amanhã, tá? É tudo nosso, meu filho. Nada dele. Tá vendo? Rapaz, existe uma energia aqui que só existe aqui. E eu, se fosse, todos os artistas do Brasil vinham pra cá curtir esse momento único. Porque... Dá pra sentir, amigo. Dá pra sentir, amigo. É emocionante, cara. Galera humilde, simples, mas todos eles artistas. Obrigado pelo carinho, viu? Me senti em casa. É como se eu tivesse... É como se eu tivesse voltado há 27 anos atrás. Lá no Néia, lá no GDT. Como era novinho, né? É...